Fala gurizada tudo certo galera de volta continuando aqui The Order 1886 galera fiquei sem jogar aqui acho que um dia ou dois não tenho certeza e quando eu voltei de reiniciar aqui a fase que ele não salva exatamente onde a gente tá mas enfim vamos lá vamos continuar eu não tenho esquecido os controle tudo cara precisa sair daí agora não há nada a temer vou manter a comunicação aberta em meu lado Nicola não seja tolo Nicola velho não sei como é que ele morre na de verdade cara mas é não eu tô de boas cara talvez eu mude aqui ó vou tentar essa outra aqui nada nada enfim velho não se preocupe rapaz você é potente cara já era vamos trocar aqui cara não acho que tem mais bala os caras vieram daqui é eu acho que vieram daqui vamos ver o outro lado aqui vamos ver se não tem nada para a gente pegar só munição e leuva velho vamos lá galera e 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 ah velho mas ó cadê minha outra arma e afimando acho que perdi cara e olha só cara não dá para pegar a outra ali ó que legal cara isso aqui tem só seis tiros galera me ralei velho tem que mudar de arma pegar essa aqui meu azar ah não aqui tá ela agora sim e e e e a grama aqui ó só nas bolas ali galera, aquele ali foi, deve ter doído essa, hein cara, acertei na bunda do cara, velho nossa acho que eu morri galera olha só, ela não explode enquanto o cara não que bizarro cara, olha só galera morri, meu deus, fui olhar o troço ali e morri ah beleza, deixa eu escolher as granadinhas aqui acho que eu não preciso mais, hein qual que eu tenho, cara tá beleza vamos lá de novo ele está aqui nossa fogo lá vem recarregando os reforços estão sendo acertados cubra o mito, preciso me aproximar ah, droga afi nossa, mano amo cara esse cara é muito burro, velho mano, que isso cara, tá foda galera os caras são muito suicida, cara eles começam a cercar a gente e vai deixa eu ver se eu pego a munição aqui não, cara eu ainda vou ir com essa minha metralhadora se bem que ela não está servindo de porra nenhuma né deixa eu pegar essa aqui então olha só velho eles vão chegando aqui, ó e o granadeiro, galera ele não morre com um tiro que nem os outros ele precisa de dois tiros, ó maldito inferno homem abatido que mulher descarregando eu preciso de um especialista abatido o intruso que isso, mano foda, cara será que eu morrei de novo, velho afi, mano dá de lado aqui, ó cara, e olha só, velho sai nossa, mãe agora vai não, né tem uns caras que vêm chegando aqui, ó oh, maravilha galera eu vou aqui pegar mais munição ah, pode ser, cara afi, magrão sai, cara vamos, velho se tranca em tudo olha só ele entra em cover automático mano, aí não sobra nada, cara só sobra essas arminhas aí fuleira dos caras só não tem nada de munição pra mim olha só essa aqui deve ser boa deixa eu ver se eu consigo reabastecer aqui, galera não, não tem mais, cara eu gastei aquela primeira vez aí por cima beleza, vambora usar a nossa arminha de termita aqui, galera ei, não passei por nada, não, né nada, nada não deixe que ele passe não deixe que ele passe mano, cara cara, assim, ó sou muito burro, galera eu ainda vim de lá e não peguei munição pra, ah, não, é pra porra do do revólver, cara chegar qualquer revólver aqui agora o problema é encontrar um tá, beleza agora dá pra voltar lá e olha que ridículo, cara os caras não não seguem eles ficam só naquela área lá mesmo beleza, já farmando mais um mais um troféu aí olha só esse idiota aqui, ó o cubo daí vamos brincar com essa aqui essa aqui é divertida, cara droga não sei por que ele saiu do cover, ó tirei os troços pro deal ali ele saiu do cover animal uma grama ali sem atirar, velho olha só cara que bizarro isso é legal, hein que quadro, velho ah, deixa eu estourar aquilo ali só porque é divertido legal nada de munição nada de munição cara, eu preciso de uma daquelas caixinhas que enche tudo de novo, velho eu queria ver eu queria ver como posso te ajudar ver o meu temos muito a discutir sim, senhor então galera, o jogo salvou então galera, o jogo salvou salvou aqui, hein ver se não vai detonar uma caixinha agora e aí, cara onde é que eu tenho que ir? vai aqui, velho vai aqui, velho cara, isso aqui tem que ter habilidade galera, porque difícil salvou o jogo de novo isso aí, checkpoint Nicola, o que aconteceu? desde lá que me estava certa ele sabia eu te tiro daqui vamos ele ainda está lá vamos é tarde demais não há nada que possamos fazer capítulo 16 irmão, um abraço ô saco o cara pegou uma arma ali cara eu sabia que voltaria irmão saia das sombras maldição você e eu não somos tão indiferentes eu faço o que for preciso para proteger a minha raça nós lutamos pelo direito de viver mentira um dia quem sabe você compreenderá isso é mentira perdoe-me, Grayson esse não era o resultado que eu queria sério mano cara é um 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 Acabou. Não, não acabou, cara. Tem que fazer de novo. Aí, de novo. Cara, eu não acredito nisso, galera. Não acredito que o jogo vai... Não acredito que o jogo vai... Se aí é uma batalha defensiva, não clique em time event, cara. E aí? Ah, fi, mano. Sério, os caras tão tendo uma batalha de faquinha, velho. Sério, velho? Ah, agora sim, galera. Acho que agora... Os caras não botaram no controle esquerdo, velho. Eles eram os mais caras. Não. 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 Ah, não. Não. Ah, não. Mas eu só estava pra fazer me enxergar para não ser uma batalha de ar. Ah, não, não. 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 Não é. Vem. Oh, não. Ah merda Agora Ihuu Vamos lá Ah mano eu tô vendo que tem uma marca ali galera ó que aparece agora sim ó agora deu certo cara malzão galera assim ó quem mais o cara morre em o que é isso aí magrão se ralou vive tempo demais porque alistair você lutou ao nosso lado todos esses anos já vi coisas que fui condenado a relembrar civilizações nascendo e sendo destruídas pela ganância sem fim da humanidade orgulho do homem matando uns aos outros em nome de supostos deuses pagaremos pelos nossos pecados com o tempo mas como pode justificar as atrocidades que vocês cometeram a minha laia a minha laia não é mais maligna do que a sua irmã ou seu pai foi tudo uma mentira esse o meu pai eu amei por ser do meu sangue mas eles não fazem ideia da maldição com a qual eu vivi meu filho pai perdoa-me sou eu quem precisa de perdão nunca quis esta vida pra você você sabia eu sempre soube eu resgatei do massacre da sua família seu pai morreu pela minha espada mais uma criança você não merecia esse destino como eu tomaria a vida de um inocente confessa o conselho lorde chanceler é o único jeito de redimir-se pelo caos que foi liberado não posso não posso ser quem acabará com sua vida sério isso mano e o conselho e o conselho não poderão descobrir a verdade ou tudo que preza acabará não me peça isso daqui em diante você não é mais aliado dos cavaleiros a ordem deve permanecer unida você não é mais um dos seus os seus filhos aralto termine o que começou e desapareça homens não foram feitos para essa vida um eu a um a de uma ela se E aí galera, se eu não apertar Aff, não deveria ter apertado, cara Isso aí, cara, ele não vai? Ele vai? Tô apertando tudo que é botão, galera Não tem opção Se este, cara Se este, cara Eu não quero mais matar ele Revoltei com o velho, cara Aff, não dá, galera Eu tenho que apertar aqui 2 E o jogo acabou Não lho crê, ó Cara, bem que tinha falado, cara O jogo acaba, galera Quando a gente menos espera Quando a gente quer assim, ó Ver o que vai acontecer depois Nossa, mano Mas enfim Jogo terminado, galera Vou deixar rolar um pouco dos créditos aí E vou fazer depois com calma Um jogo de análise do jogo Ou algum comentário assim, galera Até aqui eu gostei Enfim Tirando alguns problemas de roteiro Enfim, coisas batidas Eu já li vários artigos na internet Dando opiniões sobre o jogo Então vou compilar eles depois E deixar a minha opinião aqui pra vocês Pra gente encerrar Essa série Galera, valeu por tudo Fiquei por aqui Deixa eu ver se Se eu dar um Não, cara Os créditos Não, aí pulou Ah, mas olha só, cara Ah, tem pós-final Vamos curtir aí o pós-final Tenha calma, Nicola Tudo está bem Assim você diz O conselho declarou lei marcial por toda a cidade Não há como dizer Quando as autoridades irão decidir montar um monte em cima Agora não é hora de heroísmos Minha recomendação é que sigamos a dica de Lady Lax Me deixemos a cidade Me juntarei a você logo E você não sabe Não sou mais Galad Não mais E Agora sim, velho Já não sou o cavaleiro Troféu ganhado Troféu de ouro Beleza, galera Voltamos pra tela de início Então é isso Fiquei por aqui Deixa um like aí no vídeo Final Complexo Polêmico Sei lá Enfim Ficou aquela coisa de Meu Deus A história não terminou, cara Os caras terminaram a história Antes de terminar a história Galera, vídeo que vem Então eu faço esses comentários aí Espero vocês lá Fui